Estamos de volta com o Balanço Geral. Como eu estava dizendo, o Balanço Geral cobra e as coisas acontecem. Laís Cadouça está comigo aqui, ela acaba... Corta pra unha aqui, por favor. Ela acaba de voltar da entrevista coletiva concedida pelo secretário municipal de saúde, Felipe Machado, que anunciou que duas novas unidades de saúde passam a atender pacientes com sintomas de Covid, de H3N2, de gripe, em Londrina. Boa tarde, Laís. O coletivo aconteceu agora há poucos minutos, né? Agora há pouco, Juliano. Boa tarde pra você, muito boa tarde pra quem acompanha o Balanço Geral. A gente já tem a UPA do Sabará, a gente já tem a unidade da Vila Casoni, a gente já tem a unidade do Chefe Newton e também a unidade do Guanabara. São quatro atendendo. Ontem eu cobrei aqui e disse, olha, a gente precisa aumentar essa rede porque todas as unidades estão superlotadas. Duas novas unidades foram anunciadas. Duas novas unidades, inclusive uma unidade que vai atender 24 horas, Juliano, porque a cidade está um caos mesmo esse atendimento. Hoje só a UPA do Sabará atende 24 horas, né? Só a UPA do Sabará. Agora o secretário anuncia que a unidade do Jardim Leonor, pronto atendimento, né, que funciona 24 horas, também vai atender exclusivamente pacientes com síndromes respiratórias e também a UBS da Vila Ricardo, que fica na zona leste da cidade. Por conta de toda essa situação que a gente está acompanhando, inclusive o secretário comparou esse número de atendimento com o pico da pandemia. Só que ele disse que as pessoas estão com sintomas mais leves por causa da vacinação, mas com certeza uma situação bastante caótica aqui na cidade. É, os sintomas estão mais leves, mas as pessoas estão buscando atendimento, não estão conseguindo. A gente mostrou na UPA do Sabará pessoas ficando 19 horas à espera daquele primeiro atendimento, à espera de um diagnóstico. O secretário falou então a respeito dessas duas novas unidades. Vamos ver esse trecho agora. Põe pra mim, por favor, meio de cinco. Temos observado uma grande demanda de síndromes respiratórias no momento, em especial durante a madrugada e até então nós só tínhamos a UPA do Jardim Sabará para atendimento a esta demanda. Então a partir desta quinta-feira, às sete da manhã, também passam a atender exclusivamente os casos de síndromes respiratórias, o pronto atendimento do Leonor, e aí 24 horas por dia, e a unidade básica de saúde da Vila Ricardo, no horário de funcionamento das demais unidades básicas de saúde, das sete da manhã às 19 horas. Aquela população que era atendida nos casos de urgência e emergência no Leonor, tem agora a opção de buscar a UPA do Jardim do Sol, também na Zona Norte, o pronto atendimento do Maria Cecília, e na Zona Sul, o pronto atendimento do União da Vitória. Nós identificamos a necessidade de um suporte para a UPA do Jardim Sabará na madrugada, e lá é uma unidade de 24 horas, recentemente reconstruída pela Prefeitura de Londrina, com uma grande estrutura, e nós pretendemos com isso ampliar a nossa capacidade de atendimento. Os números de atendimento continuam altos em todas as nossas unidades de saúde, temos buscado reforço nas escalas médicas dessas unidades. Ontem, por exemplo, a UPA do Jardim Sabará tinha nove médicos até a uma da manhã. Nós tivemos que improvisar mais um consultório, haja vista essa grande demanda, e o Leonor consegue abrigar, de forma adequada, também uma demanda considerável. Está aí, gente, o secretário anunciando, então, esses dois pontos, onde as pessoas podem procurar atendimento a partir de agora, o PS do Leonor e também a Unidade de Saúde da Vila Ricardo. Isso aqui é uma evolução de casos que o secretário apresentou, falando deste ano de como o volume de casos tem crescido, e por conta disso, essa superlotação nas unidades, né, Laís? Exatamente, Juliana, e teve um aumento de 400% nos últimos meses de procura de pessoas. 5.338 pessoas procuraram essas unidades que têm esse atendimento exclusivo para a Covid, né, e sintomas respiratórios, e as pessoas que estão enfrentando essa doença. Então, a gente percebe aí que teve um aumento significativo, né? 5.000 pessoas procuraram, e na segunda-feira, apenas na segunda-feira, mais de 1.000 foram até a UPA do Sabará. Então, a gente percebe que isso está aumentando, e esse gráfico mostra isso. Vem, Carlei, ó, desde o comecinho do ano aqui, ó, primeira semana do ano, e a gente percebe que a coisa vai crescendo. Por que que tem várias semanas aqui? Eles estão contando desde novembro, quando veio essa nova onda, né? Então, por isso, está lá a primeira semana. Então, primeira semana da nova onda, então, comecinho de novembro, a coisa vem vindo aqui desde o dia 8 de novembro, ó, e vai crescendo até que a gente tenha, ó, essas últimas semanas, essa semana que a gente vive, é a décima semana, com 3.338 atendimentos. Laís, a gente vai rodar agora por essas novas unidades. A gente está com a Lívia Oliveira, lá na unidade do Leonor, que a Laís já colocou, como é um PS, né, ela já tem uma estrutura e funciona 24 horas, vai ser mantido esse funcionamento também agora para atendimento da Covid, né? Exatamente, porque o que chama a atenção é que durante a madrugada o pico continua muito alto de pessoas buscando atendimento por conta dessa preocupação também da Secretaria Municipal de Saúde, agora uma outra unidade atendendo 24 horas. Quem está lá é a Lívia Oliveira, essa imagem é ao vivo. Lívia, preparação por aí, a unidade ainda está funcionando normalmente hoje, porque o atendimento exclusivo para a Covid começa amanhã, quinta-feira, às 7 da manhã. O local ainda está atendendo as outras enfermidades, as outras procuras? Lívia, boa tarde. Olá, Juliano, boa tarde a todos. Exatamente, hoje é que são os pacientes que já estavam com o atendimento agendado, marcado aqui para hoje, não são pacientes de Covid ou de doenças respiratórias, são pacientes que já tinham o atendimento marcado aqui para esta unidade de saúde. Mas, internamente, a notícia que a gente tem é de que os profissionais aí de saúde já estão recebendo kits, já estão promovendo aí as alterações necessárias na estrutura interna para começar a atender os casos de doenças respiratórias a partir de amanhã. Eu dei uma sondada ali brevemente com os pacientes e eles estão se dividindo. Tem gente que mora aqui perto que não gostou muito da ideia de ter aí uma unidade exclusiva para doenças respiratórias aqui, porque com certeza vai atrair muita gente e todo mundo tem aquele medo do contágio. Mas outras pessoas acharam que vai ser muito bem-vindo, que isso vai facilitar para a população aqui da região oeste e principalmente para aqueles que precisam fazer os testes aí, levar para o trabalho em caso de suspeita de Covid ou de gripe, de alguma outra doença contagiosa. Então, a opinião aí do pessoal por enquanto está se dividindo, Gil, mas a gente percebe uma compreensão muito grande sobre a situação da UPA do Sabará. Então, todos os pacientes que estavam aqui fizeram esse comentário, disseram que viram aí a situação da superlotação no Sabará e aí eles entendem por que aí da necessidade de abrir também mais um local de atendimento e evitar filas por lá. Hoje o movimento aqui está bem tranquilo, então isso também deve ter possibilitado aí que a Secretaria de Saúde escolhesse essa unidade, né, que é 24 horas para atender exclusivamente doenças respiratórias, Gil. Tá aí. O nosso papel aqui é prestar serviço na RIC, tá? Unidade de Saúde do Leonor. Laís, o secretário falou, quem já era atendido ali nesta unidade, neste pronto-socorro do Leonor, passa a buscar o atendimento para as outras enfermidades que não a Covid, em que local? Na UBS do Maria Cecília, porque é uma situação bem complexa, né? Quem já tinha atendimento nessas unidades, tinha agendamento de consulta, reclama desse tipo de situação. Por quê? Porque a pessoa está buscando atendimento. Mas, como a gente sabe, existe a necessidade da abertura dessas unidades que atendam exclusivamente essas pessoas com síndromes respiratórias. Então, se você tinha algum agendamento ali na UBS que atende no Leonor, pode procurar a UBS do Maria Cecília para receber esse atendimento. A UBS também fica na Zona Norte de Londrina. Tá certo. A gente vai agora para a Vila Ricardo, Unidade Básica de Saúde, na Zona Leste da cidade, que também passa a atender amanhã, a partir das sete da manhã, exclusivamente casos de síndromes respiratórias. Covid, H3N2. O balanço começa prestando serviço nesta quarta-feira. A cidade inteira está preocupada com isso. Essa imagem é ao vivo. Vila Ricardo, lá está o nosso Gustavo Andrade. Por aí, a Unidade de Saúde também segue funcionando normalmente, mas vão fazer as adequações, né, Gustavo? Para que amanhã ela passe a atender exclusivamente Covid e H3N2. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que estão assistindo ao nosso Balanço Geral. É exatamente isso aí. Nós estamos aqui, então, na UBS da Vila Ricardo, na Zona Leste de Londrina, onde essa unidade também passa a atender, a partir de amanhã, somente casos exclusivos de crises respiratórias, né? Como você bem disse, Covid-19, H3N2, que agora também é uma grande preocupação. E nós estamos aqui, a gente consegue perceber nas imagens do Eliandro Piva, que a movimentação aqui, por enquanto, é bem tranquila. Isso porque, Juliano, ainda hoje, a unidade continua atendendo normalmente até as 4 horas da tarde para pessoas que querem procurar algum tipo de atendimento, que não sejam as crises respiratórias ou, então, H3N2. Mas que a partir de amanhã, a unidade aqui passa a atender exclusivamente a partir das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, somente esses casos de síndromes respiratórias, melhor dizendo. Tá certo. Obrigado pelas informações também. Quem é que tá com o Gustavo lá na Serena do Piva? Eliandro, me dá as imagens da unidade, por favor. Já tá escrito aqui, ó, que a partir de amanhã ela passa a atender exclusivamente casos de síndrome respiratória. E, Laís, quem ia buscar atendimento lá na unidade da Vila Ricardo, quem tem a consulta agendada, algum atendimento recorrente, passa a buscar esse atendimento aonde? O secretário disse que esse atendimento foi transferido para a unidade do Jardim União da Vitória. A gente sabe, né, que essa unidade fica na Zona Leste e esse atendimento, então, vai ser feito na Zona Sul. Então, mais um transtorno para quem depende desse serviço, mas por conta desse atendimento exclusivo, infelizmente as pessoas vão passar por bastante dificuldade nesse período, né, Juliano? Mas se você busca atendimento aqui na Vila Ricardo, pode buscar no Jardim União da Vitória, na Zona Sul da cidade. Ô, Álvaro, deixa eu te pedir um negócio aqui, enquanto a gente vai contando um pouco mais dessa história. tá todo falando da falta de médicos, um montão de coisa. Vê se a gente consegue, com o Isaac aí, colocar no GC o endereço das seis unidades. A gente já tem da Vila Ricardo, a gente já tem do Leonor, que a gente mostrou agora, mas da UPA do Sabará, do Guanabara, lá do Chefe Newton, da Vila Casoni, para que a gente possa prestar esse serviço, para que você possa entender, a partir de agora, sintomas de gripe, de Covid, onde é que você vai procurar? O principal drama da secretaria ainda é a falta de médicos. O secretário voltou a falar disso, Laís? Voltou a falar disso, Juliana. Ele disse, né, que como toda a população está sendo atingida pela Covid, os médicos também. Então, ele tem recebido muitos atestados médicos, dos próprios médicos, que estão enfrentando também a doença. E, por isso, existe uma dificuldade aí, nesse atendimento, por isso, da demora também nessa ampliação do serviço. Quando a gente fala aqui, está aqui o BG cobra, as coisas acontecem, ontem eu cobrei aqui o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, com relação à ampliação da rede de atendimento. A gente já vinha enfrentando esse problema há vários dias, né, Laís? A gente está acompanhando a situação de superlotação nas unidades que atendem exclusivamente síndromes respiratórias, e no auge da pandemia, a gente chegou a ter sete unidades atendendo. E ontem eu fiz essa cobrança, e falei, ó, não dá! A gente fez semana passada essa cobrança, porque a gente tinha três e não tinha nenhuma na Zona Norte. abriram a do chefe Newton, agora abriram mais duas, o Leonor e a na Vila Ricardo. O nosso papel é esse, tá? Ninguém aqui está pegando no pé... Não! A gente está falando de uma realidade de você, meu amigo, de você, minha amiga, e a nossa principal preocupação é essa, tá? Prestar serviço. Tem o secretário falando dessa questão da falta de médicos aí, ô Albert? O secretário vai falar um pouquinho disso, porque também, ô Laís, a verdade é que não tem médico que quer trabalhar com isso. Hoje a gente estava conversando na redação, vamos ser bem sinceros aqui, o Albert estava dizendo, a gente estava batendo papo sobre isso, imagina o seguinte, você é médica, você vai trabalhar para combater a Covid, você tem sua clínica particular, mas vai fazer um plantão. Se você pega a Covid ali, você deixa de fazer o plantão no poder público, deixa de ganhar e deixa de atender na sua clínica. Então os médicos também não querem aceitar esse plantão. Foi isso que o secretário falou na coletiva, né? Exatamente, profissionais, assim, como um todo da área da saúde, estão enfrentando muito medo também, a exaustão, porque a gente sabe que as pessoas ficam nervosas, acabam acontecendo muitas situações difíceis, esse medo da doença também tem afastado. Então, para as pessoas que trabalham nessa área, eles dizem que não está valendo a pena correr todo esse risco para poder combater. A gente sabe que muitas pessoas fazem isso por amor, né, Juliana, e a gente sabe disso, mas as pessoas também dependem, né, do trabalho para poder continuar. Então é uma situação bastante complexa que a gente está passando, né? Com certeza. Vamos ouvir o que o secretário disse a respeito dessa falta de profissionais, da dificuldade de novas contratações. No momento que a gente observa esse aumento exponencial no número de casos, com os nossos servidores isso não é diferente, né? Ainda mais até pelo risco de exposição que eles têm nesses serviços. Então, de uma semana para cá, aumentou consideravelmente os afastamentos por servidores sintomáticos e servidores que são contatos de positivos, de modo que, em determinados momentos, a gente não consegue a reposição imediata deste servidor para um posto de trabalho. E dentro de saúde, nós temos uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, que todos têm a sua importância. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Fizemos uma contratação de mais de mil servidores até o momento para a UPA do Jardim Sabará. Recentemente, mandamos 13 novos profissionais de enfermagem, mas é uma das nossas preocupações para os próximos dias essa questão dos afastamentos dos profissionais de saúde. E essa história dos afastamentos, ela vai seguir acontecendo, há dificuldades de contratações também, mas, de alguma forma, a gente precisa fazer com que o sistema de saúde funcione. Laís, obrigado pela tua participação. Algum outro anúncio importante o secretário fez? Não. No mais, é a sequência da vacinação de crianças e seguir acompanhando para ver se essas seis unidades vão dar conta ou não, né? Exatamente, Juliana. Até porque as pessoas que precisavam da terceira dose perceberam essa situação que está acontecendo na cidade e estão buscando mais. Só que ele reforçou a importância dos pais também poderem fazer esse cadastro, né? Abriu também mais duas mil novas vagas para o agendamento de crianças com 11 anos completos. Então, ele chamou aí a população para essa vacinação também. A gente vai continuar acompanhando de perto. Obrigado, Laís, que acabou de chegar da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos seguindo com o balanço. É neste dia 19 de janeiro.